Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Vinte e quatro horas que a gente se vive Pra mim já faz viver Leve amor que a paixão é lenta Mesmo que demore por você nos ter Mas venha correndo que a noite é uma criança E tem onda da pressa Agora E sai em seus braços e ponte a cava E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que me dá trabalho Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Vai! Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo longe do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Vinte e quatro horas que a gente se vive Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão é lenta Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança E tem onda da pressa E sai em seus braços e ponte a cava E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada trabalhe Mas já não é frustra Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Palma pra vocês, muita palma pra vocês